Tiago vai nos dizer que às vezes nós não recebemos o que pedimos, porque não sabemos pedir, pedimos para gastar com os nossos próprios prazeres, mas quando pedimos, para que a glória de Deus seja manifestada, que o nome do Senhor seja exaltado, o Senhor inclina seus ouvidos, e Ele atende o clamor da sua igreja, e assim fez Moisés, e soa fez Moisés, Êxodo 32, ele desce do Sinai, o povo fez um bezerro de ouro, Deus fala, eu vou destruir esse povo, e Deus fala, eu vou destruir esse povo, eu vou começar uma nova nação através de você Moisés, Moisés fala, não Senhor, e Moisés fala, não Senhor, o que os outros povos vão falar, que o Senhor os tirou do deserto para matá-los lá no meio, não, 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 a sua glória precisa ser preservada, a sua glória precisa ser preservada, não Senhor, o seu nome precisa ser preservado, e diz que Deus ouviu, a oração de Moisés, e bobou o povo, e Ele mantém o povo, Davi fez essa oração, David fez essa oração, diante daquele gigante, ele falou, quem és tu, para afrontar o Deus de Israel, para afrontar o Deus de Israel, não, ninguém tira a glória do Deus de Israel, ninguém tira a glória do Deus de Israel, Senhor, eu vou lutar com esse cara, para que o seu nome seja glorificado, não eu, mas o seu nome, mas o seu nome, pode ir, porque a glória é minha, meus irmãos, nós temos que orar, para que o Senhor seja glorificado, em qualquer situação que estamos vivendo, a alegria é nossa, a glória é nossa, mas a glória é do Senhor, mas a glória é do Senhor, e Isaías faz essa oração, e Isaías faz essa oração, e sabe o que Deus responde através de Isaías, e sabe o que Deus responde através de Isaías, fica tranquilo, rei Ezequias, be still, King Ezekiah, eu vou colocar um anzol no nariz de Sennacherib, eu vou colocar um anzol no nariz de Sennacherib, sabe um anzol, do you know the hook on the nose, eu nunca experimentei um anzol no meu nariz, eu nunca tive um anzol no nariz, nem sei pescar direito, mas deve ter uma coisa muito ruim, mas é provavelmente muito ruim, e ele falou assim, eu vou colocar um freio na boca dele, e ele falou assim, eu vou colocar um freio na boca de cavalo, mas eles colocam um muzzle no nariz de Sennacherib, e eu vou puxá-lo, e ele vai voltar pelo mesmo caminho que ele veio, e ele vai voltar do mesmo caminho que ele veio, porque eu conheço Sennacherib, eu sei o seu deitar, e eu conheço o seu levantar, e eu sei tudo sobre esse homem, meus irmãos, Deus conhece o homem mau, Ele fala aqui, eu conheço tudo sobre esse homem, não ache você que o homem mau, é desconhecido por Deus, Deus conhece muito bem o homem mau, e seus dias são contados, esses bárbaros, que estão aí liderando muitas nações, Deus conhece tudo sobre eles, eles estão na mão do Altíssimo, e dia mais dia, dia menos dia, dia mais dia menos dia, eles serão julgados pelo Senhor, e sabe o que aconteceu meus irmãos? Deus deu a vitória para o povo.